Um jovem de 24 anos foi assassinado na Zona Leste. Testemunhas viram o momento em que um policial atirou nas costas dele. A confusão começou com uma discussão em um restaurante. Felipe Augusto Brandão tomava um lanche neste restaurante na Avenida São Miguel, na região de Hermelino Matarazzo. Eram 4 horas da manhã. Felipe sentou com um amigo no fundo do restaurante. O policial estava na mesa ao lado com mais duas pessoas. Segundo testemunhas, o policial falava alto e Felipe reclamou. Nós pedimos por favor para eles pararem. O início já veio para cima de nós. Um veio para cima de mim e os outros dois foram para cima do Felipe. Felipe e o amigo tentaram sair do restaurante pela porta principal. A briga continuou na rua. O policial disparou e Felipe foi atingido nas costas. Um segurança do restaurante chegou a ligar para a polícia. Mas como a delegacia fica bem em frente, os PMs que estavam aqui foram atrás do policial. Assim que ouviram os disparos. O soldado Eduardo Ribeiro Reis foi encontrado a poucas quadras de distância daqui. Ele está afastado do 2º Batalhão de Trânsito de São Paulo. E usava a arma do irmão dele, que também é policial militar. O soldado estava neste carro com os dois amigos. Eles serão testemunhas do caso. O advogado de Eduardo disse que o policial agiu em legítima defesa. Ele entendeu que o gesto que a vítima teria feito estaria armada. Felipe tinha 24 anos. Segundo a família, iria casar em fevereiro. Chegar e dar um tiro pelas costas. Simplesmente porque um policial achou que devia atirar. O restaurante tem câmeras de segurança. A polícia já solicitou as imagens. O PM vai passar por exame de corpo de delito. E depois segue para o presídio Romão Gomes, no trememão.